Não gravou! Vai, TikTok! Não, João, você tem que dar o efeito, não é assim, ó? Nossa, agora o controle tá onde? E, e, e? Vamos lá! Vai, vai, vai! Um, dois, três e... Não! Nossa, o que é isso, cara? Aí você tem câmera lenta, vai! Cinco, seis, sete, oito... Nossa, onde isso é câmera lenta, cara? Tá quicando já! De primeira em favor, não sei! É, foi ou foi? Ah, não! Grava aí! Um! Vai! Um! 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 Uh! Um! Gente, só uma pessoa consegue dormir assim, ó... Na metade da cama... E toda coberta... Encaixadinho, ó... A Bruna tá dormindo. Vai, um em pé. Até o final. Vai, vai. Mano, não dá, velho. Não dá pra voltar. Vai lá, em pé. Até o final. Não dá, velho. Não dá, mano. Não se consegue. Não, você tem que deitar, mano. Você foi na metade do baú. Não dá, mano. Não, mas isso daí já foi, mano. E o foda é não segurar nas costas, mano. Não dá, velho. Não, não consegui, já, mano. Não consegui, mano. Aí, não, engordou um pouquinho, tá ligado? Assim. Vai, cinco, seis, sete, oito. Nossa, mano. Você é um desgrava de sair daqui, mano. Nossa, mano. Olha como você tá, velho. Olha aí, ô. Tá no lugar do mesmo. Nossa, não dá, mano. Não dá pra fechar a burra, mano. Por que choras? Por que choras, Felipe Vitorin? Por que choras, Ohana Lefones? Por que choras, Igor Martins? Eu sou anor. Eu sou anor. Eu sou Wap Child. Eu sou Wap Child. Eu sou? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Se liga aí, meu mano. Minha rima não é em vão. A gente tá indo agora pra estação. Se liga aí, meu mano. Que a rima eu vou mandar. Infelizmente o vídeo vai terminar. Só que não. Só que vai ter muito mais. A gente é zika. É capaz. Então tá ligado, não desista, porque os seus sonhos você vai realizar É o Celo, tá ligado Tamo aqui dentro do carrinho, indo para a estação devagarinho Tamo aqui com a fiscalização, eu tô falando aqui com a minha mão O bagulho é louco, o bagulho é na hora Eu quero ver, pegar na minha, tá ligado que eu digo, tá ligado que eu falo Eu tô falando aqui, eu vou dar o meu, tá ligado que eu tô rimando, tá ligado que o bagulho é louco Eu vou do norte até o sul, eu vou dar o meu, eu vou falando desse jeito que eu improviso Vem Alex, entra comigo E aí, meu mano, só se controla Você acha que acabou? Não, não, já já nós tá de volta Se você acertar, eu lavo a sua louça Se você errar, você lava a minha louça Oh, haha Ah, haha Ah, haha